Se você aí acorda bem, mas vai passando ao longo do dia e a noite tá um belo dum baiacu, calma que hoje eu vou te dar a solução do seu problema. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje vamos falar sobre suplementação e alguns alimentos que você pode adicionar na sua alimentação pra você conseguir reduzir a retenção de líquido e o inchaço. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no excesso de sódio. Quando a gente fala do sódio, não necessariamente é só aquele sal que a gente coloca na comida. É óbvio que se você exagerar nesse também, você vai acabar piorando a sua retenção de líquido. Mas quando a gente pede pra vocês prestarem atenção na quantidade de sódio, é naquele sódio que tá embutido nos alimentos. Então alimentos como temperos prontos, pode ser de pozinho, aqueles caldos, aqueles cubinhos, são riquíssimos em sódio, salgadinho de pacote, carnes processadas como hambúrguer, nuggets, kibe, lasanha congelada, todos esses alimentos que são ultraprocessados, eles contêm uma grande quantidade de sódio, porque isso também auxilia na conservação dos alimentos. Além disso, a gente também tem um excesso de sódio nos embutidos, que é o famoso pito de peru, blanquê de peru, presunto, mortadela, salame, todos esses alimentos também têm um excesso de sódio. Então comece a observar na sua alimentação qual que é a frequência que esses alimentos aparecem. O ideal seria que eles aparecessem somente uma vez por mês e sempre em pequena quantidade. Então reduza esses industrializados que você já vai ver uma grande melhora na sua retenção de líquido. O segundo ponto que a gente tem que focar são os polimorfismos, que são alterações no nosso DNA. Existem dois polimorfismos principais que pioram muito a retenção de líquido. Então se você sempre sofreu a vida toda com essa retenção de líquido, e se na sua família tem muita gente que tem problemas com trombose, provavelmente você tem o polimorfismo da MTHFR. Para você ter certeza que você tem esse polimorfismo, você tem que fazer um teste de DNA. Porém, se na sua família todo mundo sofre com retenção de líquido, e tem muita gente com trombose, provavelmente você tem esse polimorfismo. E aí o que a gente tem que fazer para conseguir reverter esse efeito colateral, que é o inchaço, é suplementar metilfolato. Em torno de 400 microgramas é o suficiente para você conseguir ter esse benefício da redução, da retenção de líquido. Então você pode pedir a receita para o nutricionista ou para o seu médico, você manda manipular 400 microgramas de metilfolato, e você consome isso para o resto da sua vida. Porque se você tem esse polimorfismo, quer dizer que seu DNA tem ali esse defeitinho, e você vai ter esse problema para o resto da vida. Então, é até interessante, porque não só vai te prevenir em termos de inchaço, mas também vai te prevenir contra trombose. Se você está gostando dessas dicas, não esquece de curtir esse vídeo, conta para mim nos comentários quais são os momentos que você sente mais inchaço, e se todo mundo na sua família sofre com isso, ou se é só você que sofre com isso. Conta para mim nos comentários. O segundo polimorfismo é a FABP. Esse polimorfismo faz com que as suas células fiquem rígidas, e aí a célula rígida, ela tende a ser mais inchada. Então você percebe que aquela pele que você aperta, e ela demora muito para voltar. São pessoas que normalmente já acordam inchadas. Então mesmo tendo ficado ali as 8 horas deitadas, isso não adianta, e ela já acorda inchada, e lógico que ao longo do dia isso só piora. Para essas pessoas, o foco vai ser no DHA, que a gente encontra no ômega 3. Então o ômega 3, que é o óleo de peixe, ele é super anti-inflamatório, e a gente tem duas frações dentro do ômega 3, que é o EPA e o DHA. Hoje em dia a gente já tem no mercado o ômega 3, que ele tem uma proporção maior de DHA do que EPA. São óleos mais concentrados. O ideal seria consumir uma cápsula desse ômega 3 no almoço, e uma cápsula no jantar. Só que toda vez que você vai comprar o ômega 3, tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem de vários valores e de várias concentrações também. Então quanto mais concentrado, melhor. E toda vez que você comprar, tem que vir o selo da IFUS, que quer dizer que dentro daquele ômega 3 não tem metal pesado. Porque de nada adianta você consumir um ômega 3 que não vem com selo da IFUS, e quer dizer que ali tem um monte de metal pesado. Então você vai acabar mais se contaminando do que melhorando ali o seu problema. Então foca sempre no ômega 3, rico em DHA, e sempre com selo da IFUS. O terceiro ponto que a gente tem que lembrar é o magnésio. O magnésio é muito fácil de encontrar em semente de abóbora, semente de girassol, qualquer vegetal verde escuro, e também nas algas. Sabe aquela alga que a gente come quando é comida japonesa? O problema da comida japonesa é que vem o shoyu, que é rico em sódio. Mas a gente pode pegar aquela alga e fazer snacks. Aqui no canal eu já ensinei como fazer, é muito simples, ele fica super crocante, e é uma ótima maneira de você consumir aí a sua alga. Se você não viu essa receita, é só clicar aqui que eu vou deixar no card. O magnésio vai auxiliar no fluxo celular, ou seja, você vai conseguir reduzir a retenção de líquido. Só que o problema é que o magnésio também ajuda no relaxamento muscular. Só que quando a gente fica muito estressado, a gente exige muito magnésio do nosso corpo. E isso faz com que a gente tenha uma queda de magnésio, fazendo com que o fluxo celular fique debilitado, e isso acaba aumentando o inchaço. Então se você perceber que você está num momento da sua vida muito estressante, e com isso você sentiu que o inchaço piorou, tenta aumentar o consumo desses alimentos que eu falei, para aumentar o seu aporte de magnésio. O quarto ponto que a gente tem que focar são os chás. O chá, diferente das outras coisas que eu citei agora, ele vai ter uma ação mais pontual. Então ele é interessante principalmente para mulheres na TPM, que sentem que estão mais inchadas. Ou se, por exemplo, no final de semana você acabou abusando, comeu muito sódio, ou bebeu demais, porque a bebida alcoólica também piora muito o inchaço, você pode utilizar alguns chás ao longo do dia, de preferência de duas a três vezes por dia, para você conseguir reduzir o inchaço de uma forma pontual. Os chás mais indicados para você conseguir reduzir a retenção de líquido, é o chá de gengibre, carqueja, cavalinha, tulce e chá verde. Essas são as cinco ervas ideais, você pode escolher até no máximo três dessas ervas, misturar e fazer um chá, e distribuir esse chá três vezes por dia, e você vai perceber que você vai ter uma grande melhora na sua retenção de líquido. Agora a gente também pode focar em alguns suplementos. O suplemento que eu mais gosto para a retenção de líquido é o caquitim. Você manda manipular em lojas de produtos naturais, e já tem várias empresas também que utilizam o caquitim na formulação de suco verde, porque dessa forma você já coloca nutriente para dentro junto com o caquitim, e isso acaba também melhorando bastante a retenção de líquido. O ideal é que você utilize um grama por dia pela manhã, e se tiver muito intenso a sua retenção de líquido, você pode também utilizar mais um grama à tarde. Isso vai fazer com que você consiga reduzir bastante a retenção de líquido. Porém, diferente dos diuréticos que a gente tem nas farmácias, o caquitim acaba não liberando sais minerais na nossa urina. Ele realmente só faz com que você reduza a retenção de líquido. O sexto ponto importante que a gente tem que focar são nas vitaminas do complexo B. Um alimento que eu gosto muito de introduzir é a levedura nutricional, também conhecido como nutritional yeast. É um pozinho amarelado, que ele tem aquele sabor mais umami, algumas pessoas falam até que tem gosto de queijo, mas particularmente eu não acho que tem gosto de queijo, porém ele ajuda a temperar as suas comidas. Então você pode colocar na pipoca, no ovo, na salada, e o ideal é você consumir uma colher de sopa dessa levedura nutricional por dia, para você ter um bom aporte de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12. As vitaminas do complexo B, elas têm uma atividade coismática, que ela vai ajudar no fluxo de água, fazendo com que você também reduza bastante a sua retenção de líquido. E o último ponto que a gente não podia, né, falar sobre retenção de líquido sem falar da água. Existe um mito muito grande que as pessoas acham, que quanto mais água elas consomem, mais elas vão ficar inchadas. Mas pelo contrário, quanto mais água você consome, mais você consegue reduzir a retenção de líquido. O ideal é a gente consumir 35 ml de água por quilo de peso. Então faz aí a continha, o seu peso vezes 35, e esse resultado vai ser a quantidade de litros de água que você precisa consumir. E o ideal é você distribuir essa quantidade ao longo do dia em 10 copos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que elas te ajudem e reduzam bastante a sua retenção de líquido. Se você já faz alguma dessas coisas, conta toda a sua experiência pra gente nos comentários, pra gente continuar a discussão por lá. E não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, e obrigado por assistir e até a próxima!